Salve ae malandras, fiquei sabendo que vocês estavam com saudade Tamo voltando, tá ligado que os robozinhos já tá na área né Lá das ruas de escura, das ruas de ferro, dos becos do fundão da quebra Ae, aonde playboy não cola, sempre amarelo Tô no rolê de quebra, vou ligar o maloqueiro, saber o que que gera Salve ae de macio, tá por onde maloca? Salve aliador, e aí robozinhos, se liga, tu é milhão parceiro daquele jeito aí Nem vi como é que tu saiu fora ontem parceiro, qual foi? Quebrada a banda, tava massa, nem vi quando tu saiu Maldade tava na mente, na cinta, ponta e fuzil Baikinha brilha na quina e os menor não amarela Tão tudo de pistola na esquina da minha quebra Caralho, mó fita louca, na madruga cê nem viu G-pop virou a esquina, os moleque cantam os fuzil Então por isso que eu ouvi, na madruga o tá em sirene Carcarra tava por cima e os moleque na BN E foi maior cena de filme, Hollywood aqui na quebra Ganhando cinco estrelas, GTAzão da favela Caralho, mó fita, hein maloqueiro Mas aí, cê tá por onde, véi? Eu vou descer lá no PN, um salvezão pra essa quebra Depois no sol nascente, tamo junto, nóis é favela Guardo no coração, Ceilândia Norte e céu azul Um salve pro Riacho, Samamba e Ceilândia Sul Curtindo os gravezão, os pancadão, treme a quadra Descer na expansão, dá um abraço nos meus parça Pode crer, pode crer, maloqueiro, é isso mesmo então É isso aí, é isso aí, tá só de roleta, mas tô de giro Então é o seguinte, mais tarde eu desço lá E aí, nóis se tromba lá de quebrada Pode crer, salvizão, parceiro abraço Já sabe, né? Qualquer coisa liga a nóis, maluquinha E aí, nóis se tromba lá de quebrada